G2 Filmes, é nós que manda fiotes. Fala, Fiatada. Beleza? G2 Filmes aqui começando o maior vídeo para vocês. Já deixa o like, comenta e compartilha e se inscreve no canal. Galera, vou estar mostrando para vocês tudo o que rolou na festa Vichon ontem. Ontem de ontem, que foi sábado. Vichon 15 anos. Galera, realmente a Vichon voltou, viu? Para parabenizar o Maicon, Pedrinho, Lindomar, a galera que esteve lá de frente. Beleza? E entregou um evento top de qualidade, responsa, um palco gigante, galera. Eu acho que foi o único dos eventos que eu filmei que teve um palco todo em LED. Galera, vocês vão ver no vídeo aí. Vocês vão ver evento de qualidade. E é isso aí. Agradecer ao Pedrinho, ao Maicon e todo mundo aí novamente. Já deixa o like, comenta, compartilha. Já segue a gente no Instagram, galera. G2 Filmes, arroba colombiano. No próximo vídeo, a gente vai mostrar o G2, que agora também é Vichon. Beleza? Vou estar atualizando os projetos do G2 agora para frente. Tem um banco aqui, mas enfim. Aí para vocês verem a minha luz aí. Trem louco. E a próxima parada, galera, é Barra do Garça. Conto com a presença de todos. Mega Vision vai estar lá em Barra do Garça. A gente está vendo se leva o G2. O porquê que o G2 não foi nessa festa, galera? Na quinta-feira, quando eu fui levar ele para lavar, eu passei num buraco. A polia, o compressor da suspensão a ar, travou a polia, entendeu? Aí arrebentou a correia, deu uma bagunça. Mas enfim, o G2 está funcionando e tudo mais. Vou fazer um vídeo dele depois aqui para vocês. Então já deixa o like, comenta e compartilha, que é nóis. Bora! Aí filhotada, chegamos aqui na Vision. 15 anos. Galera, carro aqui é mato. Olha o tamanho desse painel. Parabenizar aí o Cristiano, que está aí na parte dos LEDs. Beleza? Pedrinho, produção, Maiko e tudo mais. Parabéns, tamo junto. Aí, agora a gente vai estar filmando isso aqui para vocês. Galera, já deixa o like, comenta e compartilha, que é nóis que manda. E voltamos com os conteúdos, com os vídeos da série e tudo mais. Então já deixa o like, comenta e compartilha. E é nóis. Bora! Então é isso aí, galera. Nós já entramos aqui. O cadelão máximo está aí comigo. Pega o LED aí para nós, cachorro. Bora aí, cachorro. Fala, cachorrão. Bora estar gravando tudo aqui para vocês, galera. Ó, gravando. Presta aí. E agora a gente vai fazer as perguntas para a galera, se está curtindo, igual a gente está fazendo. Beleza? Então acompanha aí, já deixa o like, comenta e compartilha o tamanho desse palco. Cê está doido. Cê está doido. Bora! Aí. Bora, hein, Finazo. Bora, né? Começaram. Aí. Proibido mulher feia. Proibido gordinhas. Rapaz, fala isso não. Aí. Vou botar aqui para vocês. Aí. Aí também. Você está doido. Devei. Aí. Os passageiros. Jotado, agora aqui você tem a dimensão do tamanho desse palco. Olha aqui. Virei um formiguinho aqui. O trem está lotando, mano. Bora. Vai acompanhando. Galera, se inscreve no canal aí para a gente aí, beleza? Já deixa o like. Bora fortalecer o G2ão aí. Estou voltando com os eventos, com o conteúdo para vocês. E lembrando, todas as quarta-feira a gente está fazendo evento ali no Pontal Sul em Aparecida. Meu Instagram vai ficar aí embaixo. E segue lá e fica por dentro, beleza? Aí. Bora, filhotada. O que é isso? Chama a polícia, cadê lá? Bora. Aí. Eita, doido. Está começando a esquentar aí. Módulo aí. Bora. E aí, galera. O bom da Vision, galera, é isso aqui, ó. Acabamento, qualidade. Os caras estão tocando ali, ó. Você está doido. Entendeu? Se você quer ser da Vision, quer fazer um projeto, vou estar deixando o Instagram da loja aí também. Fala com o Mike, fala com o Pedrinho. Beleza? E é isso aí. É os revivas. Vou estar mostrando e é isso aí. Vou estar deixando o link da loja aí. Vocês acompanham. E aí. Ele está doido. Bora. Bora, filhotada. Fazer um. Ele está se ligando aí. Vai acompanhando. Bora. Fechou rada aí. É o outro. Vamos ver aqui. Voltando. Caralho doce. E aí. E aqui vai. Vai o bolão aí. Vai, Zezé. Rapaz, aqui na praia, né? Aqui na praia, é uma chaminé aqui, ó. E aí, meu rapaz. Goleiro na grila. Acabou a 20zão aí também. E a galera está chegando ainda. Vamos dar um pião ali, galera. Agora do outro lado ali. Tá cedo. A galera está chegando. Entendeu? Aí. O carro aqui é mato. Ave Maria. A gente está doido. A anteninha aqui não está aguentando. Tá frio ou não? Aí, filhotado. Aqui também, ó. Não fica pra trás, não. Bonvão. Aí. E o trem bate, moço. Olha lá. A galera aí. E aí, bate ou não? O Monzeiro, bate ou não? Aí. Bora. Você está doido, pô. Esse aqui não grita não. Ele berra. Esse aqui não é um carro. Esse aqui é um cabrito. O pedal já está bom ou não? Já está bom. Rapaz, o trem lotou, ué. Está dando jeito nem de andar, ué. Aí. Ah, filha Maria. E agora? É que é tudo que prometeu. Já está doida, peça. Já está gostando. Já está gostando. Já está gostando. Tá bom. Tá solto. Olha essa estrutura. Olha esse ponto. Olha. Está diferenciado. Olha. Olha. Que eu te disse. Olha. Olha. Boa noite 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 Boa noite